Fala galera, Renatinha aqui. Hoje lançando uma ação entre amigos que vai sortear esse lindo violão Venute, modelo Jumbo, e vai abençoar a vida do Marcelo. O Marcelo é um grande amigo meu, Marcelo Cidral. Ele teve um acidente, ele cortou a mão, cortou os nervos da mão e perdeu o movimento da mão. E tá passando por uma situação bem complicada e esse violão apareceu pra mim no negócio. Na hora eu pensei, cara, esse violão ele tem um objetivo, abençoar a vida do Marcelo. Então, lançando essa ação que vai ser a nossa última ação antes de eu ir embora do Brasil, vai ser a nossa última ação e espero que seja uma ação muito especial. Como você sabe, pra participar é bem simples, você deposita nesse Pix que tá aqui em cima, que é no nome da minha esposa, tá esse Pix, que é Lilian Rose de Souza Rodrigues Lucindo. Eu escolhi colocar só num Pix porque fica mais fácil pra gente controlar. Antes eu dava várias opções de contas e ficava difícil. você mandava o comprovante, eu ia lá conferir e tal. Agora tá tudo nessa conta, fica mais fácil de controlar. Você fez o teu Pix? Você manda pra esse e-mail que tá aqui embaixo o comprovante e eu respondo o teu e-mail com o teu número ou os teus números, né? Você pode comprar quantos números quiser, sempre, claro, múltiplos de 50, né? Você botar 200 reais, você tem direito a 4 tickets. E assim sucessivamente. Mas você pode comprar, não, só posso comprar um ticket, 50 reais. Não tem problema, você corre o lindo risco, né? De ganhar esse super violão com apenas 50 reais. Claro que quanto mais você doa, mais chances você tem de ganhar e naturalmente, mais você abençoa a vida do Marcelo, certo? Esse violão, se você for fazer um igualzinho esse hoje, você ia gastar na média de 20 mil reais. Então acho que vale muito, muito a pena, né? Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando detalhes do violão. Ele tem um case lindo, maravilhoso. Ele tem uma captação muito top. Vou mostrar detalhes de madeira. Depois eu faço outro vídeo mostrando a sonoridade dele. E assim a gente vai aquecendo essa nossa ação, que como vai ser a minha última ação estando no Brasil, eu realmente gostaria que ela fosse uma ação muito, muito especial. Posso contar contigo? Deixe a tua curtida no vídeo, compartilha com os teus amigos, participa. O sorteio dele eu estou planejando para ser daqui mais ou menos a dois meses e meio. Depois eu vou no próximo vídeo e já vou dizer exatamente a data tal. daí a gente define. Beleza? Um abração e a gente se vê na próxima.